É possível montar uma rede wireless para as câmeras Wi-Fi de maneira com que você não tenha problema de imagem travando, imagem congelando, não tenha problema de alcance de sinal e principalmente consiga adicionar suas câmeras Wi-Fi no DVR sem muitas complicações? É possível, posso te provar. E dessa vez eu vou usar um TP-Link, esse Archer C5, tá? Então eu vou te mostrar todas as configurações que você precisa fazer num roteador para ele ficar top demais e não te dar problema com o seu sistema de câmeras Wi-Fi. E aí você vai poder adicionar suas câmeras Wi-Fi sem problema, montando uma rede perfeita e outra, ó, vem cá comigo, ó, ela não vai sair da configuração do DVR porque eu vou te ensinar um macete muito bacana nesse roteador aqui. Então quer saber desse macete? Fica até o final do vídeo, mas antes da gente começar, vem cá, ó, você já sabe o que você precisa fazer. Cara, você precisa dar um like nesse vídeo, você precisa compartilhar e principalmente se inscreve aqui no canal, por favor. Você que é nosso acompanhante aí dos vídeos, cara, se inscreve no canal, ajuda muito o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e eu continuo apresentando ele para várias pessoas. Então o que você precisa fazer é se inscrever nesse canal que eu tenho certeza que eu vou compartilhar informação importantíssima para você. Então, sem mais delongas, roda a vinheta, vamos lá. E aí você está no canal TechSR1 e a gente vai mostrar aqui para você no TP-Link Asher, tá, C5, como que você vai montar uma rede extraordinária para trabalhar com o seu CFTVIP wireless, beleza? Ele tem algumas funções aqui que eu quero mostrar para vocês que são interessantíssimas, cara, e é muito bom você que trabalha com o CFTVIP focar nessas funções que eu vou te mostrar aqui agora. É um roteador diferente, mas que eu tenho gostado das funções que estão nele, tá? Então eu vou direto ao ponto, eu já estou na aba aqui avançado. Nessa aba avançado você tem as configurações avançadas do roteador. Se você não sabe como é que faz a configuração básica nele, é só entrar que vai ter vídeo nele aqui, ou então você pede, coloca aqui embaixo, eu quero configurações mais básicas desse roteador. Mas depois que você já colocou lá o usuário e senha que ele pede, né, para você colocar o usuário e senha do administrador para acesso do roteador, você vai vir para montar essa rede para o seu CFTVIP, ele tem uma função muito bacana que você vai encontrar aqui na aba rede. Clicou na aba rede, você vai vir aqui, ó, nessa função interface de agrupamento, tá? Na interface de agrupamento ele me permite que eu utilize uma ou mais portas, seja wireless ou física, e agrupem elas numa faixa de IP separada, né, uma faixa de IP exclusiva, tá? Então o que a gente vai fazer? Basicamente eu vou clicar aqui em adicionar, e eu quero que a interface LAN1, que é onde eu vou ligar o meu DVR, e o Wi-Fi 2.4, eles façam parte exatamente desse grupo que eu vou montar, que é esse grupo especial para o meu CFTVIP. Poderia fazer com as outras interfaces também, mas eu vou colocar aqui que é tudo destinado para o meu CFTVIP, e vou isolar esse grupo, beleza? Quando eu clicar em salvar, olha que bacana que ele vai fazer. Então ele vai pegar essas duas portas e vai agrupar essa porta wireless, tá? Para conectar vários dispositivos, e também a LAN1 para o meu CFTVIP. Quando eu vier aqui nas minhas configurações da LAN, você vai perceber que ele criou uma subrede, tá? E essa subrede ela está junta no IP aqui, o 92008.2, perceba que a gente está na interface default dele, que é a .0, ele criou uma rede completamente separada. E nessa rede, o que tem nessa rede? Nessa rede tem o 2.4 e a porta LAN1 estão direcionadas para o meu CFTVIP. Então eu vou pegar aqui, eu vou conectar o meu celular, tá? Ah, peraí, rapidinho, deixa eu ver qual que é a senha. Eu vou conectar o meu celular aqui e você vai ver o que acontece. Meu celular vai estar ali conectado à rede, eu vou clicar aqui para conectar a rede 2.4, tá? Ele está conectando nesse exato momento, pronto, já estou conectado. Você vai perceber que quando a gente for puxar aqui o status, né? Dessa configuração da LAN, você vai perceber aqui, ó, que o meu celular já absorveu o IP final 2, tá? E meu notebook está aqui com a rede 0. Então eles estão em redes totalmente separadas, tá? Então note que todo o dispositivo ou toda a câmera que eu conectar no Wi-Fi, ele vai fazer parte dessa rede juntamente com a porta 1, que é a porta que eu estou direcionando para o DVR. Olha que bacana, eu estou criando dentro do roteador uma rede, tá? Segundo passo que é para o seu CFTVIP ficar maravilhoso, tanto áreas quanto na porta física, é você vir aqui e fazer a reserva desse endereço IP. Eu vou vir aqui, ó, clicar em adicionar, eu vou clicar em buscar, tá? Eu vou adicionar aqui a reserva de endereço IP para o meu celular. Vou criar, vou ver aqui qual grupo que ele está criado, esse grupo ele vai estar no CFTVIP, obviamente que é o grupo que eu coloquei, que é o grupo isolado, eu vou clicar em salvar. Logo, essa reserva de endereço IP, eu já vou identificar o IP, tá? E depois eu já vou identificar aqui o grupo que é o CFTVIP. Então a gente está criando todo um sistema para que ele proteja o seu CFTVIP e que as câmeras elas não vão, preste atenção, elas não vão mais desconectar do seu DVR. Então basta eu adicionar aqui também o DVR, adicionar as outras câmeras IPs que eu quero. Essa câmera IP é uma câmera IP que ela pode estar ali no wireless, tá? Mas se você quisesse adicionar mais uma porta, por exemplo, ou colocar um switch na porta 1, você também vai adicionar câmeras cabeadas no seu sistema. Olha só, configuração fácil, rápida, mas que vai resolver uma pá de problema, principalmente quando a sua câmera IM5, IC5 ou qualquer outra câmera wireless com protocolo ONVIF, ela fica saindo do DVR. Então você que tem um TP-Link Archer C5 e quer montar uma rede CFTVIP wireless, você vai fazer exatamente isso que eu acabei de fazer. Repetindo os passos, você vai ver interface de agrupamento, vai agrupar as portas físicas e Wi-Fi que você quer agrupar, sim. Fez o agrupamento, você vai lá na configurações da LAN e faz a reserva de IP dos seus dispositivos. Fez isso aqui, cara, não vai ter problema, você não vai ter problema mais da câmera travando, saindo no DVR, beleza? Espero ter ajudado você aqui, cara. Faz isso, mantém o seu sistema top e não se esquece, pelo amor de Deus, só por essas informações, esse vídeo já merece o seu like, merece também o seu compartilhamento e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante, tá? Vem com a gente, vem com a TecService One. Um abraço! Tchau!